A Avenida 2, a cidade é Timó, o estado é o Maranhão. E aqui, exatamente onde a nossa equipe se encontra, um jovem de apenas 17 anos, conhecido como índio, ele estava sentado aqui com alguns amigos, quando de repente chega um homem em uma moto, saca da arma e efetua vários disparos contra índio. Índio foi atingido com pelo menos três tiros. Índio saiu baleado exatamente nessa direção e é possível a gente ver marcas de sangue aqui na calçada, você viu ali no asfalto, e continua aqui. Índio bastante machucado, bastante ferido, só deu tempo chegar exatamente aqui nesse local, onde é possível a gente ver muito sangue. Ele já caiu aqui praticamente sem vida, mas ainda foi levado ao hospital HUT, na capital do estado do Piauí. O corpo dele está sendo, olha só, velado ali, porque ele morava exatamente a poucos metros de onde foi atingido. A polícia começa a investigar esta morte aqui na cidade de Timó, no estado do Maranhão. Policiais da Polícia Militar do 10º Batalhão estiveram aqui no local, isolaram a área e também a delegacia de homicídios. E agora a polícia quer saber quem atirou em Índio, por que atiraram neste jovem de apenas 17 anos.